Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Do nada eu resolvi gravar esse vloguinho aqui pra vocês. Agora a gente vai começar a se preparar para ir para o culto. Vamos para a igreja e tá tendo festa dos adolescentes, do conjunto dos adolescentes, que no total foram três dias de festa. Hoje é o último dia, hoje é domingo, e só hoje é que eu tô indo. E eu resolvi parar de gravar esse conteúdo assim, indo para a igreja e tal, porque tem bastante gente chata que fala bastante coisa, que nem sabe, fica falando a vida dos outros sem saber nada. Aí eu parei de gravar, né? Vocês perceberam. Mas hoje deu vontade de gravar e eu vou gravar. Então, vou tomar meu banho agora, da Banho Jennifer, vou mostrar a roupa que a gente vai. E é isso, vou gravar um pouquinho lá também da festividade e bora lá para o vídeo. E é isso, vou gravar um pouquinho lá também. E é isso, vou gravar um pouquinho lá também. Acabei de dar banho nela, gente. Agora eu vou arrumá-la. Olha que perfeição essa roupa linda, esse conjuntinho que ela vai. Eu comprei ontem em cima da hora, né? Eu tava no curso, consegui comprar online e eles fizeram a entrega. E quando ela vestia, eu mostro como ficou no corpo. Essa saia, gente, ela é bem armada, ó. Toda rodada. Tem um forro aqui e a blusa de manguinha, ó. Toda decoradinha. E ainda vem com essa bolsinha que ela tá apaixonada. Quando ela estiver pronta, eu mostro pra vocês. Aí eu acho que ela vai com esse arquinho de pedrinhas rosa. A máscara, né? Que não pode faltar. E aqui os produtinhos que eu vou usar nela. Ela hidratante, perfume, óleo. Que eu coloco um pouquinho, mesmo colocando o creme, senão o cabelo dela fica bem seco. E esse creme que é maravilhoso para cabelo cacheados. Aí eu vou utilizar. E é isso, vou arrumá-la. Daqui a pouco eu volto mostrando o look dela. E é isso, vamos lá. E é isso, vamos lá. Gente, precisei improvisar a roupa. Que não consegui comprar, não deu tempo. Eu até tentei, mas não deu tempo, gente. Eu vou com essa blusa preta de manga, que a gola dela é mais alta. Que ela é um tecido canelado, sabe? E vou com essa saia. Nessa estampa de onça. E com a rasteirinha preta, assim, normal. Vou bem simples mesmo. Aí vou com o relógio. Aqui tá as coisas que eu vou usar. Vou tomar meu banho. Se por acaso der tempo, eu faço uma make básica. Mas se não der, eu vou de cara limpa. Meus amores, voltei, gente. Tô atrasadíssima. Olha lá, eu coloquei aquela roupa, não gostei. Então daí eu resolvi ir de longo. Eu não gosto muito de roupa longa, mas hoje eu vou de longo. Eu não tive tempo de me maquiar. Não deu tempo. Tô só passando um rosinha aqui. Que não dá nem pra perceber, pra falar a verdade. Aí vou passar um hidratante labial. Mas também não adianta, porque a gente vai ficar de máscara. Eu vou ficar de máscara, gente, também, claro. Enfim, gente. É isso. Tô morrendo de calor, porque quando eu ficar fechada, me dá um calor. Jennifer já tá pronta, né? Porque eu arrumei ela primeiro. Aí quando é a hora de eu arrumar, que eu já tô atrasada. Fica essa agonia. Mudou nada, mas ok. Vou passar só um rímel aqui no olho, rapidinho. Meu Deus, todo canto que eu vou, vou atrasada. Até pra igreja. Mas é porque hoje o culto vai começar um pouquinho mais cedo. Então... Já era pra ter ido. Todo mundo já foi. Só tadinha e fiel aqui. Lá eu vou tentar filmar pra vocês, porque vai ter o jogral. Aquilo que o povo decora, sabe? Enfim. Eu não sei se vai ter alguma banca no lugar bom pra mim, assim. Tipo, que dê pra eu ver a frente. Mas eu vou sentar onde tiver vaga, né? E é isso. A gente já vai passar aqui só pra não ficar com a boca seca. Que calor, meu Deus. Eu nem mostrei o look de gente, eu vou mostrar. Ó, esqueci do perfume. Eu nem gosto muito desse perfume. Eu gostava de um que eu tinha, só que ele não tá mais vendendo na revista. Tá acabando, foi? É. Mas eu vou tentar comprar ele pela internet. Mas só quando esse acabar. Ó, meu calor, já tô brilhando. Que é esse cabelo? Ixi, que cheiro forte. E é isso. Lá eu gravo pra vocês. Deixa eu mostrar a Jennifer e mostra eu. E aí E aí E aí E aí Música 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 O ambiente moral da Babilônia era totalmente pagão, bebidas, comidas e idolatria. Mas os jovens colocaram propósito no seu coração, não se contaminar com os banjaros do rei. E veja, hoje não sabe nada demais, quem está passando o nome de Deus? Já não se usa a palavra hino, que é referida ao adoção, agora é simplesmente a música. Só que os sabros estão desaparecendo, óculos corais e locais, ela não exige mais. Mas não sabe nada aos meus povos. Ei, é puta! Deus habita no meio do verdadeiro louvor, e não se não a rei, porque é rei. Pelotias que nos lembram da Babilônia, e não a Jerusalém. Não se contamina em todos os machais do rei. Pelotias em conteúdo, onde o nome de Jesus não aparece. Não se contamina com os machais do rei. Além do rei, não apenas a carne, e o Espírito vai ficando cada vez mais caro. Não se contamina com os machais do rei. O meu espírito mal vai perder o meu material, se continua assim. Por isso, não se contamina com os machais do rei. E aí, preste atenção! Existem coisas que não são pecados, mas que ocupam o lugar do Espírito Santo em nossas vidas. Coisas que aos poucos, nos arrastam o treu. Coisas que parecem nada de mais, mas que não é espiritualmente. Certo programa de TV, músicas, roupas, lugares, certas amizades. E palavras que parecem inocentes, podem nos separar do Senhor Jesus. Certo programa de TV, músicas, roupas, lugares, certas amizades. Fugam, são manchais do rei. Se estes só mais um pouquinho, têm me deixado longe da cruz. Fugam, são manchais do rei. Que perfeito você, não revelar pela tua facultade que é brinde. Fugam, são manchais do rei. Mas você não falava de mistério com Deus. Fugam, são manchais do rei. Que essas casas e as minhas inocentes, que têm a faixa do Deus e você. Agora já se tornou pecado, porque o pecado é a minha coisa. Que separa o que é nosso corpo E não retenha o raciocínio E mais do meu pecado E não a vida não tem Então, irmão, não deixe o que você tem feito Afastar o Senhor de você Não se contamine com os mancharos do rei A mãe teria isso E procurando dizer o que é gregado Por isso ele afirmou Quem nos separará do amor de Cristo A tribulação é um buscar Não A perseguição, a fome Não 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 E presta Não se contamine com os mancharos do rei Se alimenta dos dedos no céu Deus nos importa, deixa lá Se já vai virar, se já vai virar Se já vai virar, se já vai virar Mas o amor O que é nosso vida, nós nos quer É o que é nosso trabalho de você É essa a segurança Nós só temos que aparecer uma coisa Não se contamine com os mancharos do rei Não se contamine com os mancharos do rei Não se contamine com os mancharos do rei Olha só gente, o que eu pedi Uma coquinha com hambúrguer de carne de sol Cheio de queijo Só não pedi batata frita Porque já tinha acabado E vem esses molhos caseiros Não se contamine com os mancharos do rei Não se contamine com os mancharos do rei Não se contamine com os mancharos do rei Não se contamine com os mancharos do rei